Sintonize ao canal do V Espalhando a mensagem do amor, da esperança E ficando a fé Quintão TV Três anos transformando vidas Glória a Deus Shalom igreja, shalom pai, shalom mãe Eu chamo-me Edna Jvis E a pessoa ao meu lado é a minha mãe Maria Rodrigues Zumban E primeiramente agradecer a Deus pela vida do nosso pai apóstolo Que ele levantou a ele nesta nação Para nos trazer uma grande bênção Para nos trazer a palavra que realmente tem sido o nosso suporte Todos os dias Eu pessoalmente conheci o ministério através das plataformas Quando a minha mãe começou a ir à igreja Eu não estava em Moçambique E lá não tinha acesso E quando cheguei eu fui introduzida às plataformas Porque estávamos em tempo de Covid E realmente eu não conhecia a palavra Eu não conhecia Deus na dimensão que eu conheço hoje E tudo, absolutamente tudo Quanto eu sou hoje É graça às plataformas Eu agradeço muito pelas plataformas Porque a palavra que o pai apóstolo vem nos ensinando Através destas plataformas Mudou completamente a minha vida O que eu sou hoje Eu nunca chegaria a ser Se não fosse graças a este ministério Se as plataformas não existissem naquele tempo do Covid Eu não tivesse conhecido a Deus como eu conheço hoje E eu dou graças a Deus Eu sou parceira das plataformas Eu tenho um negócio através E eu coloquei esse negócio também como parceira das plataformas Porque eu compreendo que assim como eu Fui abençoada através das plataformas Assim como a minha vida foi transformada através das plataformas Quero que outros jovens como eu Outras famílias como a minha Sejam abençoadas através da plataforma Shalom irmãos Meu nome é Maria Rodrigues Sombana Por que que nós nos inscrevemos nas plataformas? As plataformas é o nosso alimento da bênção O que é uma bênção? A bênção é a faculdade ou a facilidade Que Deus te empodera Para ter tudo a ser concretizado Através do poder de Deus E nós vemos isso Se eu disser a alguém que de 1 de janeiro A 31 de dezembro Eu não conheço a porta do hospital É real Através da palavra Que eu bebo a palavra Através das plataformas Não me canso de sentar na televisão Acompanhar a Kingdom TV Porque é uma vida realística Para nós Em todos os contextos Nós temos paz Para ter paz Há pessoas que mesmo tendo recursos financeiros Ou bens materiais Mas não tem paz É um tesouro ter paz Ter tranquilidade Ter amor Ter alegria numa casa Kingdom TV Oh Kingdom TV Kingdom TV Oh Kingdom TV Oh Kingdom TV Seu casado reino Kingdom Kingdom TV Oh Kingdom TV Oh Kingdom TV Kingdom TV Kingdom TV Ou Kingdom TV